Bom, e agora o Tempo e Dinheiro vai à previsão do tempo, porque tem informações sobre chuvas subindo no Cone Sul, passando aqui por São Paulo, e principalmente alertas para o Maranhão, Piauí e o Ceará, com chuva forte, ventos e até mesmo descargas, e o restante, as mais variadas regiões do país. Como é que fica a previsão do tempo? Nós vamos saber agora nas notícias do tempo. Vamos direto à Serra Catarinense com o Ronaldo Coutinho. Boa tarde, Ronaldo! Boa tarde, Sérgio. Não deixe de acompanhar o nosso canal do tempo, Peter Chá e Ronaldo Coutinho, se inscrever. Aqui tem os diversos vídeos, esses dois últimos é a previsão até um pouco depois da metade de maio, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste, e também aqui na comunidade tem uma enquete aqui para a previsão de sábado. Por enquanto está ganhando um novo. E aqui os nossos canais parceiros, dentre eles o Tempo e Dinheiro, onde o pessoal também pode acessar, dar o like, compartilhar e ajudar o canal a crescer, o Tempo e Dinheiro e o nosso. Então vamos agora ao nosso tempo que o Tempo tem. Estamos aqui com o Tempo, nessa parte aqui do estado, deixa eu ver aqui, do estado, não do país, nós temos aqui cinco dias, do dia 4 ao dia 8, ou seja, agora de terça-feira até sábado, deixa eu ver, é, até sábado. Então nós temos o que? Áreas de chuva pegando o sul e oeste do Amazonas, Acre e Rondônia. Essa região aqui tem bons volumes de chuva, pegando também aqui, a região da Bolívia e Peru, tudo isso aqui vai desaguar uma parte aqui no Acre, continua com o problema das enchentes ali em Rio Branco, o rio deve estar bem cheio ou subindo ainda. Aqui também tem chuvas, aqui no centro noroeste do Mato Grosso, também pancadas de chuva, mais, a metade, né? Metade o oeste do Mato Grosso, pancadas de chuva nessa semana e pancadas mais isoladas aqui, ó, no centro em direção à divisa com Goiás e à divisa sul com Tocantins. Tem chuva nessa área entre essa terça, quarta, quinta, sexta? Tem, mas não é chuva direto, é manga, uma pancada aqui, uma pancada lá, alguns podem passar até os cinco dias sem chuva, principalmente dentro dessa área verde aqui. No Mato Grosso do Sul a chuva vai voltar, principalmente na quinta, sexta e fim de semana, especialmente aqui, ó. Então vamos ter chuva aqui no oeste, pode ter alguma coisinha amanhã e especialmente na sexta, quinta, sexta e fim de semana, teremos pancadas isoladas aqui no Mato Grosso do Sul. No Paraguai também, está indicando finalmente alguma chuva, que o pessoal está pedindo bastante, essa região aqui, ó. Principalmente amanhã já alguma coisinha e mais ainda na quinta, sexta e fim de semana. Centro-norte da Argentina também, norte de Santa Fé, Santiago do Esteiro, Tchaco, Formosa e Salta e toda essa área aqui. Pegando aqui no Sul, onde tem chuva também mais espalhada. No Sul a gente fala com detalhe mais lá na frente, mas já dá para dizer que o milho safrinha aqui do Paraná deve receber chuva entre essa quinta e sexta. E o litoral também, alguma chuva forte no feriado de Páscoa. Em São Paulo nós temos o quê? Pancadas de chuva, principalmente quando for chegando o fim da semana. E pode ter alguma chuva forte aqui, ó, na parte sul de São Paulo, principalmente divisa com o Paraná. Então o feriadão de Páscoa também está indicando chuva e períodos de melhora em São Paulo, principalmente fim de semana. Goiás também, pancadas isoladas de chuva, especialmente aqui na divisa com Mato Grosso do Sul, divisa com Minas. E aqui o Triângulo Mineiro. Minas Gerais, como toda chuva, está voltando. Nesse começo de abril vai começando pancadas. Primeiro mais isoladas, depois vai se espalhando e vai trazer um benefício grande para o pessoal que está precisando. Seja café, seja soja, seja milho safrinha, milho forragem, especialmente nessa região aqui, ó. Entre o sul de Minas e o Triângulo Mineiro, algumas chuvas também começam a aparecer na Mata Mineira e também no Café do Espírito Santo. Então, ao longo dessa semana, vai melhorando lentamente. Alguns ainda demoram um pouco, outros vão avançando um pouco mais rápido. O norte de Minas também, isso e noroeste de Minas e nordeste e leste de Goiás, pega Goiânia e Brasília. O Rio de Janeiro, pouca chuva, São Paulo, alguma pancada forte. Quando a gente vem aqui para a Bahia, nós temos o quê? Algumas pancadas aqui no oeste da Bahia, no litoral também. Até aqui a parte norte da Bahia, pancadas isoladas e até nessa região central. Aqui as chuvas bem irregulares, num canto pode chover bem e no outro não. Aqui na todo o litoral do nordeste, desde Salvador até Natal, eventualmente alguma chuva forte pontual não se descarta. A chuva também na Sealba, principalmente a metade leste. No alto sertão a chuva é mais irregular. Pernambuco também tem chuvas irregulares, mas está pancadas, eventualmente alguma pancada forte, principalmente o leste. Aqui também, a Paraíba tem tido pancadas de chuva e continua. Às vezes forte num canto, no outro nem tanto, mas a chuva está mais espalhada. Na Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, centro-norte do Piauí, toda divisa com Aranhão, Maranhão, Pará, Amapá e pouca coisa aqui em Roraima. Mais na parte sul e oeste. O Amapá, aqui ó, grande parte do estado, centro, pro litoral e Foz do Amazonas, maior chuva e também Mato Grosso. Mato Grosso não, Marajó. Vamos ver se a gente pega alguma imagem aqui. Tem aqui, ó, vamos pegar uma imagem. Vamos ver aqui se dá pra diminuir. Ó, tem chuva aqui na Argentina, entre Argentina e Uruguai, mais pra Argentina. Aqui, ó, em Ribeirão Preto, alguma coisinha de chuva franca, Passos, São Gotardo, Três Marias, aqui João Pinheiro, Carmo do Parnaíba, Paranaíba. Então tá começando a formar alguma coisa aqui na parte do café do Triângulo Mineiro, ainda bem tênue. Aqui Três Marias também, João Pinheiro. Vai chegando aqui, ó, perto de Brasília, Formosa, noroeste de Minas. Alguma coisinha aqui, ó, no sudoeste da Bahia também tá tendo chuva. Curibe, já teve em Cocos, Carinhanha, Marraqueiro, Santa Maria da Vitória. Pega aqui também no Recôncavo Baiano, no litoral aqui da norte da Bahia. Enfim, pancadas de chuva nessa região aqui também. Pegando aqui, ó, na região da selva, entre Sergipe e Alagoas. Aqui também, ó, na região leste de Pernambuco, já choveu em Caruaru, tá a Quaratinga do Norte, Palmares. Também aqui no leste da Paraíba, aqui a região de Campina Grande, Aroeiras. Também lá no Rio Grande do Norte, aqui também no Ceará. Enfim, tá tendo pancadas de chuva. A gente vê também pela imagem do satélite ali do Nordeste. Onde tem o quê, ó? Áreas de chuva se formando aqui no centro-norte e noroeste do Ceará. Olefantinho, leste da Paraíba. Algumas áreas aqui da Sealba. Alguns pontos aqui da Bahia, sul do Piauí e Maranhão. Tá começando a crescer os pontos de chuva. Quando a gente vem aqui pra 10 dias, nós temos o quê? Aqui, ó. No Amazonas, bom volume de chuva. Melhora aqui no sul e oeste de Roraima. Pouca coisa na capital. Em todo o Pará, melhora. Amapá. Chuva aqui na região do Arroz e Soja, no litoral sul do Pará. Boa chuva no Acre, Rondônia. Melhora, espalha um pouco mais a chuva no Mato Grosso. Então, vai indo muito bem o milho e safrinha. Vai bem aqui na região do Tocantins. Alguns pontuais fortes de chuva, tanto hoje quanto nos próximos dias. Melhora em Goiás. Melhora aqui no Mato Grosso. Também aqui no Paraguai, norte da Argentina. Melhora no norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná. Ó, aqui, ó. Entre o litoral sul de São Paulo, litoral do Paraná e Santa Catarina. Pode ter alguma chuva forte, mas ela é distribuída ao longo dos 4, 5, 6 dias próximos. Principalmente agora na Semana Santa. Semana que vem é um pouco mais seco. Melhora em toda Minas Gerais. Café do Cerrado Goiano, Mineiro, café em São Paulo, sul de Minas, Mata Mineira e Espírito Santo. À medida que avança o mês de abril, melhora bastante. Infelizmente, no Nordeste continua aquela irregularidade, né? Ora ele melhora, ora ele piora, mas sempre com pouca chuva nessa área central da Bahia. Mais chuva no litoral, melhora um pouquinho no extremo oeste e oeste da Bahia. Divisa com Piauí. Estou sempre em alguns pontos aqui dessa área central da Bahia, alguma chuva forte, pontual. Boa chuva no Maranhão, boa chuva no centro-norte do Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba. Melhora um pouco mais no Piauí e um pouco mais na Sealba. Tirando essa parte central da Bahia, grande parte do Nordeste está bem. Pará também e aqui na região sul de Roraima. Quando a gente pega 15 dias, também, ó, boa chuva nessa faixa aqui do país, ó. Pega o Elefantinho, Ceará, centro-norte do Piauí, centro-norte do Maranhão, Boa Parra do Pará, Amazonas e Acre. Aqui fica ruim por causa das cheias. Rondônia também, uma boa chuva nesses 15 dias no Mato Grosso. Excelente para o milho safrinha, Tocantins, Goiás, Mato Grosso do Sul. Melhora em todo o sudeste, até mesmo em Minas Gerais, um pouquinho menos aqui no centro-norte de Minas. Só essa aqui, ó, de todo o país onde menos chove, infelizmente, é nessas áreas da Bahia, em cima da Chapada. A região de Irecê pode ter algumas pancadas isoladas, o Cisal e a região norte e nordeste da Bahia também. Já o litoral, chuva até forte, pontual. E principalmente aqui, continua com chuva forte, embora não muito acima da média. Aqui no sul, também a chuva continua boa, da metade do Rio Grande do Sul para cima, norte da Argentina e Paraguai. Quando a gente vê a anomalia, boa chuva aqui, mas abaixo do normal. Aqui acima, toda essa faixa oeste do Brasil, indo até norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, boa chuva. Boa chuva no Paraguai, norte da Argentina, Bolívia e abaixo da média aqui entre Uruguai, nordeste da Argentina e centro-sul e oeste do Rio Grande do Sul. Mas tem chuva, não é ruim. Todo o sudeste com uma situação boa, tirando o Rio de Janeiro, onde pode ter pouca chuva. Melhora em toda a área do Café, Espírito Santo, Minas, São Paulo, sul de Minas, Triângulo Mineiro e Cerrado. E até alguma coisinha aqui também na região da Bahia. Tu vê que aqui continua acima da média. Por que diminuiu a anomalia? Porque a média de chuva é relativamente alta, então a anomalia diminui um pouco. Quando a anomalia é alta, nem sempre quer dizer muita chuva. Às vezes é porque a média é baixa. Vamos dizer que a média seja 20, vai chover 80. É bem acima. A média é 80, vai chover 120. Não é tão acima, então tem essas diferenças também. A Bahia é que mais sofre nesse ano. Pouca chuva ou chuva bem irregular. Aqui a chuva começa a diminuir, que é o normal nessa época do ano. E aqui fica a chuva acima do normal. Quando a gente pega aqui de 10 em 10 dias, olha a diferença. Até o dia 13, abaixo do normal aqui no norte do Brasil. Toda a parte oeste é acima, principalmente Paraguai e norte da Argentina. Norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná acima. Todo o sudeste, tirando o Rio de Janeiro. O nordeste, nos próximos duas semanas, ou a próxima semana, 10 dias, é bom em toda a região. Tirando essa área central da Bahia, já não chove muito. É um pouco abaixo da média. E quando chega de 9 e 18, diminui a anomalia negativa aqui. Começa a secar aqui, que é normal. Vai estar entrando já para maio, logo, logo. E aqui no sul, diminui um pouco a chuva. Avança a anomalia negativa para o Paraná e Santa Catarina. O Rio Grande do Sul ainda demora um pouquinho. E aqui no sudeste, a chuva fica acima do normal em quase toda a região. Melhorando o pessoal do café, cana-de-açúcar, pessoal de lavouras de milho, safrinha, milho, forragem. Melhora no Rio de Janeiro. No nordeste, diminui. Está entrando um pequeno veranico, como vocês vão ver, no 46 dias, em algumas áreas do nordeste. Lá vocês têm um complemento da previsão. E aqui nós temos agora o sul. Tu vê aqui, para os próximos cinco dias. Boa chuva entre Santiago do Esteiro, Santa Fé, Chaco para cima, essa região norte da Argentina, Paraguai e um pedacinho da Bolívia. Toda a parte oeste da Argentina, pouca chuva, alguma coisinha aqui no Chile. Pouca chuva aqui no norte da Patagônia, sul de Buenos Aires. Então, essa área aqui é pouca chuva. No Uruguai, continua com pouca chuva. Um pouco melhor no norte e noroeste. No Rio Grande do Sul, tem chuva aqui nessa área do Rio Grande do Sul, mas não é muita. Em cinco dias. A chuva melhor é aqui, no centro norte do Rio Grande, onde pode ter volumes bons. Aqui, no litoral de Santa Catarina, não dá para descartar alguma chuva forte no período da Páscoa. Principalmente aqui, entre o sul do Rio de São Paulo, litoral do Paraná, até a altura da Grande Florianópolis. Aqui, pode ter alguns pontuais de chuva forte. O volume é até grande, mas em quatro, cinco dias distribuído. É cuidado normal ali na Serra do Mar, nas encostas que estão mais fragilizadas. Um ou outro problema de encostas. Caso dê alguma chuva forte, que por enquanto não está indicando. É mais aquela chuva que vai e volta e que atrapalha. Mas é um feriadão de Páscoa, infelizmente, de tempo instável, em boa parte da região sul e sul de São Paulo. Paraná melhora bastante aqui. No milho de safrinha, vai ajudar bastante. Assim como é muito bem-vinda também essa chuva aqui, na metade de oeste de Santa Catarina. Bem-vinda aqui no Mato Grosso do Sul e São Paulo. Em relação ao total de chuva, nós temos aqui. Que nem eu disse, pode chover forte. Boa parte dessa chuva aqui vai vir entre essa quarta até domingo. E depois, talvez, lá pelo dia 14 ou 15. Então, uma boa parte dessa chuva, mas em quatro, cinco, seis dias, isso ajuda bastante a não dar tanto problema. Vai ser uma chuva mais para encher a paciência do pessoal que está querendo tirar férias. Todo o sul do Brasil tem boa chuva, tirando essa parte sul do Rio Grande do Sul e essa área do Uruguai. Até a Argentina também vai ter uma chuva boa nas áreas de produção. Aí aqui as anomalias. Quando a gente pega até o dia 13, o Rio Grande do Sul, Uruguai, Nordeste, Centro e Leste da Argentina, chuva abaixo do normal. Tem chuva, mas é abaixo do normal. E aqui fica acima da média nessa região. Principalmente aqui o nosso litoral e aqui o norte do Paraná. Quando chega de 9 a 18, reduz a chuva em todo o sul do Brasil, pegando Paraguai, Nordeste, Argentina, Uruguai e boa parte da região sul. Um pouquinho acima que deve ser o reflexo ainda da Semana Santa. E aqui fica acima do normal, ajudando o enchimento de grão, mas pode atrapalhar mais lá na frente na colheita. Na temperatura, nós temos o que? Abaixo do normal, do dia 4 até o dia 18. De maneira geral, o grande par do país em torno, abaixo da média, mais quente aqui na área central da Bahia. Principalmente aqui, na metade do mês, entre a Chapada Diamantina e Norte de Minas Gerais. Grande parte abaixo do normal. No sul também. Boa parte do mês de abril vai ser agradável. Aqui já vai ser mais quente. Na Argentina, principalmente agora. Então nós vamos ter o que? Provavelmente uma massa de ar frio, uma alta aqui do Atlântico, jogando umidade para cá. Esfria quando dobra a esquina, passa para cá e esquenta bastante. Maior consumo de água e de energia nessa região aqui. Tem frio aqui? Tem, mas o calor predomina. Tem calor aqui? Tem, mas a temperatura mais amena predomina. E alguns dias de frio aqui também, em todo o sul do Brasil. Já tivemos geada, né? No dia 1º, 2 e 3. Hoje teve geada fraca aqui em Santa Catarina, com 2 e 2 em Bom Jardim. Então não deixe de acompanhar o nosso canal, ver aqui os vídeos, dar o like, visualizar o tempo e dinheiro também e se inscrever. Da Climaterra, voltamos amanhã, Ronaldo Coutinho. Muito obrigado, Ronaldo Coutinho. Até amanhã para você. Continue acompanhando toda a programação do Tempo e Dinheiro nos canais oficiais aqui do T&D. Tempo e Dinheiro nos canais do T&D.